Música de minha autoria, aproveitar e ver Dá aquela moral aí, compartilha Não venha atrás de mim Já tentamos ouvir, estou pra ver que não dá Não vamos insistir Melhor deixar pra lá, não tente mudar O que já passou, acho que é hora de você enxergar Não vou confirmar, dizer que existe amor Melhor você rir pra não se machucar Hoje eu vou sair por aí Que eu quero zoar e curtir Ficar com os amigos sem me preocupar E ver quem vamos sorrir Quero aproveitar e viver Sem medo de me arrepender Seguir meu caminho, não vou desistir Quem é de verdade tá aqui Lembro que naquele tempo não estava nem aí Agora que o tempo passa você vive atrás de mim Nosso relacionamento só tinha decepção Em fracasso, sentimento e machuca o coração Hoje eu vou sair por aí Eu quero zoar e curtir Ficar com os amigos sem me preocupar E ver quem vamos sorrir Quero aproveitar e viver Sem medo de me arrepender Seguir meu caminho, não vou desistir Quem é de verdade tá aqui Eu quero agradecendo E ver quem resolve Seguir meu caminho, não vou desistir Obrigado.